Combate ao racismo, lei de cotas, para democratizar o Brasil. A lei de cotas, ela prevê uma revisão nesse ano de 2022. Pode ser para melhorar, para piorar, até para extinguir. Tem projetos lá, que o senhor sabe, que visam acabar com o que a gente chama de cota racial, que é, dentro da cota para alunos de escola pública, uma prioridade para jovens negros, negras e quilombolas. O que o senhor acha disso? O senhor acha que é possível abandonar essa política que deu certo até agora? Olha, isso é uma doença chamada de eurocentrismo. Houve cota para europeus pobres que vieram para o Brasil e ao chegar no Brasil receberam terra, receberam casais de animais, receberam salário para se instalar e se confirmar e se afirmar. Nosso povo afro-brasileiro chegou como escravizado, humilhado, quebrado. E quando a gente conquistou o processo de libertação a partir dos grandes abolicionistas, quando conquistamos a libertação, não veio junto o que ganharam os europeus. Portanto, é muito estranho que é possível cota e ação afirmativa para quem é branco, e não é possível cota e ação afirmativa para quem é afro-brasileiro. Então é isso que nós temos na luta, para a gente avançar. Eu gostaria de, mais uma vez, dizer da sua importância para esse movimento, o seu trabalho que o senhor tem feito e dizer que nós estamos juntos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto